Olá, olá! Vamos trabalhar agora na parte de editar o nosso funcionário, ok? Bem, eu estava dando uma olhada ali no funcionário, no cliente GUI, e eu lembrei que a gente tinha colocado dois métodos limpar. Um método limpar novo e um método limpar tudo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um método limpar tudo. Porque a intenção é fazer todos eles iguais, todos os meus formulários iguais. Então como a gente vai fazer isso? Limpar tudo, esse limpar novo, na verdade, ele só limpa quando você vai cadastrar um novo cliente. Então ele ajeita para mim o meu novo cadastro. Mas agora o limpar tudo, ele limpa exatamente tudo. Então o que a gente vai fazer no limpar tudo? Vamos clicar aqui, limpar tudo. Agora nesse limpar tudo a gente pode colocar o tf.código.setText igual tal, ok? E, bom, acho que é só isso. É o código nome 1212345. A data também vai, ok? Então vamos pôr tf.data.setText vazio. Ok. Então agora a gente vai aqui no nosso cadastro que a gente tinha feito e retira esses dois campos e troca por limpar tudo. Ok. Vamos testar agora. Clicar aqui, um funcionário. Vamos clicar em um novo funcionário. Ok. Veio para mim o número 4. Nome vai ser teste final. Ok. Vamos selecionar ele como entregador. Ele é o EN, a permissão dele. E vou cadastrar. Cadastrado com sucesso. E, ok. Limpou tudo e eu tenho para me cadastrar um novo funcionário. Devo clicar em novo, novamente, para poder me habilitar. Então, essa parte aqui está finalizada. Então, já era. Ok. Então, vamos agora para a parte que interessa. Vamos aqui no nosso liberar. Primeiramente, não o liberar, né? Vamos primeiro ter que implementar o pesquisar para jogar todos os valores aqui na nossa tabela. Depois, a gente clica na nossa tabela. O valor é jogado aqui para o nosso campo. Depois, a gente libera. E, depois que a gente liberou, a gente edita. Uh! Essa aula vai demorar um pouquinho. Então, mão na massa. Primeira coisa, vamos criar um evento aqui. Que vai ser o meu evento. Que release it. No caso, aqui ele já tem o evento, porque eu copiei do formulário cliente esse campo. Mas, se você não copiou, está aí qual que é o evento. Que release it. Ok? Release it. Isso aí. Vamos lá. Bom, então, vamos criar aqui o nosso cliente, nosso funcionário down. Primeiramente, como a gente quer estabelecer aquele padrão, vamos olhar no cliente como que está fazendo essa função do procurar cliente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos, literalmente, dar um ctrl-c aqui no nosso procura cliente. Ok? E vamos passar para o nosso funcionário. Vamos colocar aqui embaixo. Ok. Primeiramente, ele vai receber exatamente isso. Uma string de pesquisa e um modelo de tabela. Só que ao invés de procurar cliente, ele vai procurar funcionário. Isso aí. Então, string SQL selection, select from funcionário, ok? Funcionário, where funnome, funnome like, pesquisa. Ok. Isso aqui está tudo certo. Aqui, tudo certo também. Aqui, tudo certo também. Agora, eu tenho só que alterar aqui. Vamos alterar para funcode. Funcode. Para funnome. Vamos ver como está aqui. Código, nome, cargo e permissão. Funnome. Isso aqui vai ser total. Vai ser fun, cargo. Aqui, fun, permissão. Ok. E vamos eliminar essa última linha aqui. Esse último campo. Eliminamos. Ok. Vamos ver agora como vai funcionar. Bom, nós clicamos aqui no pesquisar. Se não me engano, aqui no cliente, quando a gente clica em pesquisar, ele vai usar o controller para poder pesquisar. Vamos dar uma olhada aqui. É, ele usa o cliente controller, porque ele faz um controle e pesquisa. Tudo vai ter que passar pelo controller. Isso daí faz parte do modelo MVC. Então, a gente vai copiar exatamente essas duas linhas aqui para poder replicá-las aqui no nosso funcionário. Então, vamos aqui no evento. Ok. Realize. E colocar aqui. Bom, como a nossa tabela tem o mesmo nome, que no caso é modelo, a única coisa que vai diferir é aqui. Funcionário. Funcionário C. Agora, controle e pesquisa. Eu vou criar um método com esse mesmo nome, controle e pesquisa. Não tem por que mudar. Isso aqui, o parâmetro vai ser o mesmo e o default table meu também vai ser o mesmo. Só que eu ainda não tenho esse método controle e pesquisa. Então, vamos lá no cliente DAO. Mentira, cliente DAO não. Vamos lá no cliente controller e vamos só copiar. É um método simplesinho. Copiamos aqui e vamos no controller do funcionário. Vou colocar aqui nessa linha de baixo para ficar mais legalzinho. Então, controle e pesquisa recebe isso, mas ele vai receber um funcionário D. Funcionário D. E ele vai chamar o método procurar funcionário passando estes parâmetros. Ok, aparentemente está tudo certo. Vamos abrir aqui o nosso SQL, dar uma atualizada. Nós fizemos quatro cadastros. Atendente, pizzaiolo, empregador. Ok? Então, vamos fazer só mais uma coisinha aqui. Funcionário. Vamos cadastrar um último aqui. Vamos cadastrar o Chico. O cargo dele, não, não, está certo. A gente tinha, era quatro mesmo que a gente tinha que cadastrar. Vamos fechar e abrir aqui de novo. Então, se tudo deu certo, ele vai ter que me retornar aqui na minha tabela as coisas que eu digitar aqui. Então, Wagner. Opa, clicou. Wagner. Só que ainda não está jogando. Veja bem. Ele não joga para lá. Wagner, vamos colocar. Se eu deixei vazio, só deixei em branco ali, ele vai me retornar. Tudo que eu tenho. Perfeito. Então, está funcionando a nossa tabela. Vamos pesquisar por T. Aqui, no caso, esse T, ele está me trazendo Wagner, Walter e teste final. Porque T está presente em Mon, T, Val, T e teste. Mas, se a gente quiser ser mais específico, a gente pode colocar T, S. Teste final. Ok? Então, é isso aí. Está aí a nossa parte de listar todos os nossos funcionários na tabela. Então, vamos agora pular para a parte onde selecionamos o nosso funcionário na tabela. E esse funcionário é jogado lá para os meus campos. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos criar um evento aqui. Esse evento vai ser o mouse, mouse preset. Quando a gente selecionar o carinha lá. Bom, a caráter de igualdade, vamos olhar também no meu beans. No meu cliente beans. Cliente GUI, quer dizer. Perdão. Vamos lá. Então, tudo isso que vai acontecer aqui vai acontecer lá no meu outro. Ok? Então, eu já vou colocar aqui. Vai dar uma porção de erro. Não se assustem. Ok? Mas, vamos mudar aqui então. Meu cliente B vai virar o meu funcionário B. Meu funcionário B vai receber o meu funcionário C. Ok? Ponto controle de preenchimento. Então, vamos lá no nosso cliente controller. E vamos olhar quem que é o controle de preenchimento. Controle preenchimento. Meu controle preenchimento é isso. Então, o meu controle preenchimento de funcionário controller. Eu vou ter um controle de preenchimento também. Ok. Controle de preenchimento recebe o código. Então, aqui eu vou modificar de cliente T. Ele vai passar para funcionário D. E funcionário D tem o método preencherCampus. Então, vamos lá no meu cliente DAO. E achar o método preencherCampus. Olha só. Ok. Achamos o método preencherCampus no cliente DAO. Vamos passar isso para o meu funcionário DAO. Ok? PreencherCampus. Vamos fazer algumas alterações aqui no preencherCampus. Ele recebe o código. Então, ele vai receber aqui um funcionário. Funcionário Bins. E aqui um funcionário Bins. E aqui vai ser funcionário. Que vai receber um new funcionário Bins. Ok. Agora o meu SQL. Select from funcionário where funcode. Funcode igual a isso aqui. Statement. Beleza. Aqui está certo. Aqui está certo. RS.next. Bom, agora o que eu vou tirar aqui? Vou retirar esses daqui. Ok? Porque eles não são comuns. Então, eu deixei os que são comuns. Funcionário.setcode. Funcionário. Só um momentinho que começou a chover. Então, vamos lá. Funcionário aqui e funcionário daqui. Vamos modificar aqui, nesse SQL. Funcode. Funnome. E agora o meu datacad. Vamos pegar o fun. Fundatacad. Converte para isso. Beleza. Só que ainda tem dois campos aqui que a gente precisa mudar. Que é o funcionário.setcargo. E o funcionário.setpermissão. Que vai receber o meu rs.getstring. Vamos só colocar aqui. Então, o que nós vamos alterar aqui? Cargo vai ser fun. Cargo. E permissão. Fun. Permissão. Ok. Só um momentinho. Permissão. Né? Setpermissão. Fun. Permissão. Ok. Vamos lá, então. Terminei de colocar os cinco campos. Que eu preciso. Agora. Esse erro do meu cat pode continuar assim. Impossível preencher campos. Vou retornar um funcionário. Que é esse o retorno que eu necessito para o meu método. Ok. Então agora a gente vai passar para o funcionário controller. E vamos. Dar uma olhada aqui. Preencher campos. Na verdade aqui já está certo, hein? Preencher campos. Código. Opa. Só um momento. Funcionário B. Ponto. Preencher campos. Que recebe o código. Perfeito. Vamos ver o que é. Alterar o tipo de retorno para funcionário Bins. Ah, tá. Tá. Perdoa. Perdoa. Tenho que retornar aqui um funcionário Bins. Perfeito. Retornando aqui um funcionário Bins. Deixa eu fechar o meu cliente controller. Vou chamar aqui no meu GUI. Não o meu cliente GUI. Mas o meu funcionário GUI. Veja que aqui o erro já saiu. Olha. O funcionário B recebe o funcionário C. Ponto. Controle de preenchimento. Passo para ele esses valores. Que isso aqui significa que eu estou pegando a coluna. A primeira coluna do item que eu selecionei. Ok. Então a primeira coluna do item que eu selecionei. É o código do item que eu selecionei. Então ok. Até aí. Tá perfeito. Bom. TF código. TF nome. E esses outros TFs aqui. Posso retirar porque não são comuns. Então. O que eu devo colocar? Fun. Opa. Funcionário B. Ponto. Get. Código. Funcionário B. Ponto. Get. Nome. TF data. Devo colocar também. Fun. Funcionário B. Ponto. Get. Data. O que eu vou adicionar aqui são os meus CBs. Cargo. Ponto. Set. Selected. Item. E o meu. Outro CB. Que é. CB. Permissão. Ok. O que vai. Aqui na minha permissão. Né. Vai. Funcionário B. Ponto. Get. No caso aqui é cargo. Get cargo. Ok. Vamos dar uma copiada aqui. Para agilizar. E vamos apagar. Get cargo. No caso aqui. Get permission. Isso. Ok. Então. A gente preencheu aqui. O que nos resta fazer. É testar. Vamos lá. Cliquei aqui em funcionário. Vou pesquisar. Vou digitar um espaço em branco aqui. Ok. Então. Selecionei Wagner. Ele me trouxe o código 1. Wagner. Gerente. Super. E a data de cadastro. Walter. Código 2. Walter. Atendente. AT. Amanda. Teste final. Beleza. Olha. Ele está navegando. Pelos meus registros. Normalmente. Então. No caso aqui. Ele navega por clique. Eu tentei navegar aqui. Pela setinha. E dar enter. Mas não. Funciona não. Não é esse o evento. Só por evento de clique do mouse. Então. Clicando. Ele navega. E coloca. Para mim aqui. Bom. Então. O que eu devo fazer agora. Devo liberar. Para editar. Então. Como vai ser essa liberação. Eu devo liberar apenas 3 campos. Que seria. O nome. O cargo. E a permissão. A data. É a data de cadastro. Não tem como liberar. O código. É imutável. Ok. Então. São nome. Cargo. Permissão. Então. Vamos olhar lá no cliente. Mesma história. Para a gente padronizar. Cliente. Vamos ver. O liberar de cliente. E ele. Habilita campos. Ok. Então. Acho que. Esse método. A gente já até tem. Então. Vamos clicar aqui. Em liberar. E vamos chamar o habilita. Habilita tudo. True. Deixa eu ver. Acho que não. Acho que. Existem dois habilitas aqui também. Deixa eu ver. Habilita campos. Vamos testar. Vamos testar então. Funcionário. Vou pegar um novo funcionário. Wagner. Ok. Liberar. E o meu liberar. Ah. Tudo bem. O meu liberar só liberou estes aqui. Ok. 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 Perfeito. Perfeito. Então. É isso aí. Vamos. Nosso liberar já está funcionando. O que nos resta agora é o editar. Né. Então vamos ver qual que é o padrão do editar em cliente. Vamos copiar. Para ficar padronizado. Vamos clicar em editar. Aqui. Opa. Editar. Popula. Esse daqui não é o Popula. Esse daqui é o... Esqueci qual que é o método. Deixa eu achar aqui. CapturaBeans. CapturaBeans. FuncionárioC. FuncionárioC. Agora. Eu preciso desse método. Verificar dados para editar. Vou passar um funcionário B para cá. Esse método não existe. Então. Eu vou lá em funcionário controller. E vou copiar. Funcionário não. É cliente controller. Perdão. E vou copiar o verifica dados para editar. Um momento. Ok. Ok. Bom. Na verdade. Esse aqui. Ele tinha uma peculiaridade. Né. Esse verificar dados para editar. Era diferente do verificar dados para cadastrar. Então. Vamos usar o mesmo esqueminha aqui. Ao invés de a gente usar verificar dados. Vamos só. Para editar. Vamos usar só o verificar dados. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou é verifica dados. Ok. E. Deixa eu ver o que ele está me retornando aqui. Verifica dados em funcionário C. Funcionário controller. Eu tenho o verifica dados. Ah tá. Eu passo parâmetros. Então. O meu parâmetro que eu vou passar aqui é funcionário B. CB. Cargo. Get selected index. E. CB. Permissão. Get selected index. Ok. Limpar tudo. Acho que é limpar. É. Limpar tudo. E habilitar. Não. Habilitar não. Habilitar tudo. Falso. Ok. Vamos testar. Funcionário. Vamos pesquisar. Pesquisei. Quero mudar esse teste final. Vou liberar ele. Vou mudar. De. Nossa senhora. Pera aí gente. Pera aí. Que ainda. Eu esqueci de mudar no meu funcionário. Down né. Faltou só esse detalhe. Ok. Então vamos lá no meu cliente. Down. Procurar. Preencher. Editar cliente. Nós vamos editar funcionário. Ok. Perfeito. Funcionário down. Aqui no fim. Vamos colocar isso. Bom. Editar funcionário. Funcionário vai receber um funcionário beans. E um funcionário. String update. Funcionário. Where. Fun nome. X. Esse daqui sai. 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 E vamos colocar. Um maisinho aqui. Fun. Cargo. Igual. A isso daqui. Ok. Vamos agora copiar esse cargo. Permissão. São só esses aqui que são os editáveis. Fun. Permissão. Permissão igual a tal. E. Fun. Code. Where. Fun. Code. Igual a tal. Então é 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 5. Só que na verdade nós não iremos precisar de todos eles. Mas eu vou alterando aqui de acordo com a necessidade. Então. 1, 2. Cliente. Get nome. Get nome é o primeiro. Então vai ser funcionário. .get nome. É cargo. Funcionário. .get cargo. Get cargo. Ok. Funcionário. .get permissão. Funcionário. .get permissão. E agora. Tata-tam. Esse aqui vai ser o 4. Então. Pode ser. Vamos levantar essa linha aqui. Vamos colocar. Número 4. E mudar para funcionário. .get código. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Executa. Commit alterado com sucesso. Beleza. Agora. Quando nós clicarmos em editar. Ele vai executar. Verifica dados. Ah. Tá. Agora eu lembrei porque eu criei dois verifica dados. Realmente. Eu uso eles para a mesma finalidade. Só que um eu uso para editar. E um outro eu uso para cadastrar. É. Isso aí. Vamos entrar aqui no cliente controller de novo. Na verdade nem precisa entrar no cliente controller. A gente entra lá no funcionário controller. E o mesmo verifica dados para cadastrar. Nós vamos usar verifica dados para editar. Verifica dados para editar. Ok. Então vamos chamar aqui. Verifica dados para editar. Beleza. Mesma coisa. Só que aí agora aqui no nosso funcionário controller. Os dados para editar. Não vai ser cadastrar funcionário. Vai ser funcionário de.editar funcionário. E vou passar o funcionário. Ok. Então vamos testar agora. Funcionário. Vamos pesquisar aqui. O teste. Vou liberá-lo. O teste final vai se chamar aluno aprendendo Java. Ele vai ser gerente com o super. E vamos editar. Erro de SQL. Impossível editar. Então agora babou. Vamos só ver aqui. Que tipo de erro que deu. Vamos. Vamos. No cliente. Preencher campo. Não. No cliente não. No DAW. Impossível editar. Vamos só colocar aqui. Um. Um meio. De a gente saber o que foi o erro. Ok. Então vamos. Executar para ver qual que é o erro. É até bom dar erro. Porque se não der erro. Não vai ter como a gente quebrar a cabeça. Para descobrir como corrigir. Né. Então teste final. Liberar. Um. Dois. Três. Quatro. Perdi a paciência. Vamos lá. Até. Editar. Ah. Foi sintaxe. Vamos lá. Server version syntax near where. Fun code igual a quatro. Fun code igual a quatro. Vamos ver o que que acontece nesse nosso SQL. Update funcionário. Sete. Fun nome. Fun cargo. Um. Dois. Três. Vírgula. É. Ok. Essa vírgula aqui. Aparentemente não existe. Ok. Porque depois disso vem um espaço e vem o where. Fun code. Ok. Então. Se não me engano já vai dar certo. Batendo o olho assim. Então agora a gente vai executar novamente. Funcionário. Vamos pesquisar. Vamos selecionar. Vamos liberar. Vamos colocar agora de novo. Aluno. Aprendendo. Opa. Aprendendo. Java. Gerente. Super. E. Editar. Alterado com sucesso. Alterei. Ele fez todo. Ele sumiu tudo aqui. Vamos agora então. Pesquisar. Ok. Pesquisamos aqui. Ele alterou com sucesso aqui. Clicamos aqui. Aluno aprendendo Java. Virou gerente. E. Super. Então. É isso aí. O nosso editar. Realmente deu certo. Ok. Bom. Então. Deixa eu só ver uma coisa. Como está funcionando. Não. É isso aí mesmo. O nosso editar está certo. Agora. Próximo passo. Aqui no nosso funcionário. Já que essa aula ficou muito extensa. Nós vamos. Fazer os retoques finais. Aqui em funcionário. Ver se está faltando alguma coisa. Caso não esteja faltando alguma coisa. A gente encerra ainda. A última aula. Fazendo. Testes de cadastro. Novas inserções. E edição. Ok. Todos os botões estão funcionando. Fecho. Fecho. Então. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.